Música Deus, Ele me abasta aqui, o céu se abriu agora, aleluia! Sobre os de Deus, levanta a mão aí, você vai receber uma tocha, uma tocha! O Senhor diz que naquele dia, que tentaram te matar, Deus enviou três anjos do céu naquele dia, com espada de fogo! O poder do Espírito agora, é o poder do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo! A manifestação do poder de Deus agora, vai desaparecer o tumor, vai desaparecer a AIDS, vai desaparecer o câncer! Música Eu estou falando a revelação, que Deus me mostrou! Música 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 Música